Lançada a primeira cerveja de maconha, ouça a reação de um bebedor de cerveja que nunca fumou um baseado. Boa tarde pessoal, tudo bem aí com vocês? Estou aqui mandando essa foto dessa cerveja. Na verdade eu estou aqui já na segunda garrafinha dela. É boa, viu? Estou gostando. Ela não tem assim um, sei lá, um amargor, como que a gente pode dizer? É, amargor, né? Amargor. Amargor muito pronunciado? Não tem não. Ela é mais, menos amarga, né? E também não tem a... Como que a gente pode dizer aquela coisa que deixa a gente... Ah, o álcool dela, a quantidade de álcool dela também não é muito alta não. Está mais ou menos em torno de 5 aí, eu acho que é até 5 que está dizendo aqui no rótulo. Não é por malte, porque está dizendo aqui que tem alguma coisa de cana, né? Então deve estar usando algum insumo que vem da cana, né? Agora a cor é bonita. E se vocês olharem o copo, vocês veem aqui essas bolinhas, faz essas bolhas. A bolha começa. A bolha tem... Ela começa ali embaixo. E aí ela começa ali embaixo do copo, dentro da tulipa, e ela se desprende. Ela vai viajando no copo. Até chegar e estourá-la em cima. É uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Eu vou ter que pedir alguma coisa aqui para comer. Está me dando uma fomezinha aqui do cão. Vou ver se o cara tem algum sanduíche de goiabada aqui. Mas olha, recomendo, tá? Recomendo, boa. Não é muito amarga. O corpo é leve. Corpo leve. Refrescante. Vale a pena. Diga-vos que tem sabor de felicidade. Recomendo. Vai na minha que vocês vão gostar. Vai na minha que vocês vão gostar.